Salve, salve, vocês vêm do nosso canal do Cris Calandones, que puder deixar a Cris Jair para fortalecer, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas, e obrigado nossos padres, hoje estou aqui com esse ATR 72600M, vamos estar saindo aqui do aeroporto de São Luís, para o aeroporto de Paulas, abastamento de Micael, Urbano, Angelo, Amare, João e os demais obrigatórios de Azeite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Azeite. ATR, Whiskey, Echo Yankee, continue for south departure. São Luís Tower, ATR, Foxtrot, Whiskey, Whiskey, Echo Yankee, continue for south departure. ATR, Whiskey, Echo Yankee, leading light airspace, frequency change, approved. São Luís Tower, ATR, Foxtrot, Whiskey, Whiskey, Echo Yankee, frequency change. São Luís Approach, ATR, Foxtrot, Whiskey, Whiskey, Echo Yankee, is type ATR, 72, 5 miles southwest of São Luís, 1,000 feet. Request flight following. ATR, Foxtrot, Whiskey, Whiskey, Echo Yankee, São Luís Approach. ATR, Whiskey, Echo Yankee, radar contact, 7 miles southwest of São Luís, 1,300 feet. Altimeter, 2-9 or decimal 9 or 2. Roger, ATR, Whiskey, Echo Yankee. Roger, ATR, Whiskey, Echo Yankee. Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.